Se estamos em busca da transformação Paz armada, ódio no coração Muitos não entendem, poucos querem perceber Aonde está você? Dizer que não há mais autoestima pra brigar Que a juventude já nasceu orientada a aceitar As drogas, as brigas, as ambições Verdade estabelecida Estimuladora de emoções Dos livros e contos Fiz canções Da guerra ao poder vencer Com revoluções Dos livros e contos Fiz canções Da guerra ao poder vencer Com revoluções Não quero me guardar Não quero me prender Busco exalar as dores que me fazem sofrer Espero alcançar Espero alcançar Esperança em teu olhar Para que dia Juntos podemos vencer Os livros e contos Os livros e contos Fiz canções Fiz canções Da guerra ao poder